A Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito que investiga a suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente da filha dele, a filha mais nova dele, além de auxiliares. Confira. Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público. De acordo com o Código Penal, os delitos podem ter penas de até 12 anos de prisão, além de multa. Segundo a Polícia Federal, foi o próprio ex-presidente quem ordenou que o seu então ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, inserisse dados falsos no sistema do Ministério da Saúde e confeccionasse certificados de vacinação contra a covid-19 para Bolsonaro e sua filha, Laura. Ainda segundo a investigação, Cid imprimiu os documentos no próprio Palácio da Alvorada e entregou diretamente ao ex-presidente dias antes de Bolsonaro viajar para os Estados Unidos, país que exigiu certificado de vacinação. A informação foi revelada pelo próprio Mauro Cid em acordo de delação premiada. Em entrevista à CNN, o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, disse que o indiciamento de seu cliente viola os termos da delação. Não é para fazer indiciamento, é para verificar a eficiência da delação. E em sendo eficiente como foi, como foi reconhecido pela própria Polícia Federal de que a delação foi eficiente e contribuiu da forma que tinha, não pode ter aplicação de pena. É simples, mas eu acho que não pode sequer haver denúncia. É isso que nós vamos questionar ainda. Os dados indicavam que Bolsonaro havia tomado duas doses da vacina e que as informações foram inseridas no sistema do Ministério da Saúde em 21 de dezembro de 2022. A PF aponta ainda que, no dia 27 de dezembro, após a impressão dos certificados, os dados foram excluídos do sistema por um suposto erro. A defesa de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente nunca tomou vacinas devido a convicções pessoais. Disse ainda que ele nunca ordenou ou soube que assessores falsificassem certificados de vacinação. E também acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo esclarecimento sobre o vazamento do relatório. Com a conclusão do inquérito, cabe agora ao Ministério Público decidir se irá ou não apresentar denúncia. Marco Aurélio Nogueira, há duas linhas bastante óbvias de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma delas é técnica, é trazida pelos seus advogados e se refere às investigações e aos processos. A outra é política. Até aqui, a defesa política tem conseguido criar um muro de proteção em torno da figura do ex-presidente. Em que medida o noticiário de hoje, Marco Aurélio, na sua avaliação, destrói esse muro ou mal o afeta? Não, William, eu acho que afetar afeta. Pode não ser suficiente para demolir o muro. Agora, que ele é afetado, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque os fatos e o indiciamento são estarecedores. Foi colocado em planos limpos, digamos assim, uma fraude absolutamente indigna de qualquer brasileiro, de qualquer cidadão brasileiro e, sobretudo, de um presidente da República, que deveria ser, deve ser sempre o principal defensor da lisura, da Constituição, das normas de segurança do país. Porque fazer fraude num cartão de vacina, alegando qualquer tipo de circunstância, é algo indigno que não pode ser, digamos assim, compreendido de maneira serena, de maneira tranquila. O curioso da situação é que pode ser que uma denúncia desse tipo, desse porte, não chegue ao conjunto da população que ainda dá a Bolsonaro um crédito de confiança, por qualquer motivo que seja. Ele tem um secto de pessoas que o acompanham, que consideram que a sua visibilidade é necessária para a correção de rumos no país e isso é algo que dá a ele um certo tipo de sustentação com a qual ele poderá enfrentar esse indiciamento sem se chamuscar demais. Agora, eu acho que... Não, eu queria complementar o que você já indicou. Você se referiu a essa investigação, mas ela é muito mais ampla. Eu queria, com a sua licença, Marco Aurélio, trazer ao nosso público como informação quais são os eixos de atuação da Polícia Federal nessas investigações para a gente voltar à nossa conversa. Nesse relatório final do inquérito, que apura essa falsificação de dados de vacinação, a Polícia Federal elencou cinco possíveis eixos de atuação dos envolvidos no esquema. Segundo a Polícia Federal, bem entendido, segundo a Polícia Federal, existiria uma organização criminosa cujo objetivo era obter vantagens políticas e patrimoniais ilegalmente. O que diz a Polícia Federal? O que ela está investigando? Vamos lá. Ataques virtuais a opositores. Ataques aos tribunais superiores, STF, TSF, Sistema de Vontação e Processo Eleitoral. Tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Ataque às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias relativas à pandemia. Uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. Isso que a gente expôs para a audiência agora, começando por você, Caio, coloca em que situação o ex-presidente Jair Bolsonaro. William, é dado como certo uma condenação. Pelo menos hoje eu pude ter conversas aqui, as conversas que a gente costuma ter em São Paulo também, mas de perto aqui é dado como certo. É quase que inevitável, principalmente no caso da trama golpista. Agora começa a haver essa mudança da defesa tentar impringir algo mais, uma defesa mais política. Mas a condenação é dada como certo, sim. Eu tenho colocado aqui nos meus questionamentos uma eventual preocupação, se há uma eventual preocupação das autoridades quanto a uma inflamação das ruas, vamos dizer assim, uma conflagração, um ambiente muito tensionado no caso de uma condenação que possa o levar à prisão, não sentir isso como uma grande preocupação das autoridades. O que eu sinto de preocupação das autoridades aqui em Brasília quanto ao processo criminal, quanto aos processos, às investigações criminais do Bolsonaro, é que seja cumprido o devido processo legal para evitar justamente as acusações que agora, com maior ênfase, a defesa de Jair Bolsonaro começa a pôr na mesa. Ou seja, eles começam a migrar da defesa técnica, você disse isso também, é para uma defesa política, perseguição política, law fair, muito semelhante à tese adotada pelo Cristiano Zanin na defesa do Lula na Lava Jato. Tem muita gente ali no entorno do Bolsonaro dizendo que seria uma nova Lava Jato pelos métodos avançando os sinais da legislação. Vai por aí a defesa, mas não sinto que as autoridades vão se intimidar e vão bancar isso. Tanto que a defesa do Bolsonaro está colhendo material também para ir para fora nas cortes internacionais. Daniel. William, me parece que nesses cinco eixos de investigação que a Polícia Federal tem criado desde o início do ano passado, você tem ali elementos que conduzem a uma denúncia mais forte, mais consistente, naquelas questões relacionadas a tentativa de golpe de espado, de ataque às instituições, talvez ali no uso das estruturas do Estado para obtenção de vantagens pessoais. Aí estamos falando nitidamente no caso das joias da Arábia Saudita. Só que de onde tudo começa? Tudo começa na identificação, na suspeita, no indício de que houve uma fraude nos cartões de vacinação. E ali foi a primeira possibilidade que a Polícia Federal teve de colocar as mãos nos celulares de um colaborador muito próximo do ex-presidente da República. No caso, o Mauro Cid. Quebrar sigilos telefônicos e telemáticos, fazer um mandado de busca e apresenção que pegasse esse aparelho. E isso foi na parte ali do inquérito que diz respeito à fraude no cartão de vacinação. Isso tem sido muito colocado pelos defensores de Jair Bolsonaro como uma pescaria probatória. Você força uma situação para pegar os celulares de um colaborador, ter acesso a mensagens que incriminam o seu verdadeiro alvo num outro processo, num processo mais grave e mais importante. Só que aí você precisa dar uma resposta nesse primeiro processo o da tal pescaria probatória. E o relatório de hoje, para o olhar de muita gente, força um pouco na mão nessa interpretação de relacionar fraude em cartão de vacina com golpe de Estado. Essa mesma associação criminosa que se formou. Para mim está nítido que a PF está tentando dar uma resposta ao que muitos acusaram de ser uma pescaria probatória que deu início a tudo. Sem essa pescaria probatória, no entender dos defensores de Bolsonaro, nós certamente não teríamos as revelações que hoje temos sobre as tentativas de golpe de Estado. William, tem um ponto aqui que o professor chamou a atenção, que é de como a sociedade vai reagir, como os apoiadores de Bolsonaro vão reagir. Um dos detalhes, são muitos detalhes que a Polícia Federal trouxe sobre esse caso, um dos detalhes traz uma mensagem trocada entre o secretário de governo de Duque de Caxias, que foi onde aconteceu uma das falsificações, e a filha dele, em que a filha fala assim, pai, não falsifica a minha, não, porque eu vou tomar vacina. E ele fala, ah, você é corajosa. Então, esse tipo de... O que me preocupa do ponto de vista da sociedade, da polarização, que é um tema recorrente nosso, é o quanto que os apoiadores de Bolsonaro vão achar que tudo bem, ele ter feito isso, que é uma coisa pequena, que não é um escândalo de corrupção. Quer dizer, quanto vale a regra? Quanto vale a norma? O quanto isso atrasa um fortalecimento institucional do país? A gente trata aqui da crise institucional entre os poderes. E isso me preocupa... Como é que nós vamos chegar, por exemplo, na próxima eleição? O que vai ser relevado ao longo dos próximos anos como crime e como aprendizado? Marco Aurélio, nós estamos passando a bola para você, como acadêmico com um longo trabalho na história política do Brasil. Eu aproveito, em cima do que a Thaís está dizendo, Marco Aurélio, para lhe perguntar o seguinte. Nós temos, ao longo da história política do século XX, situações clássicas, nas quais personagens políticos transformaram os tribunais aos quais tiveram de comparecer em grandes palanques com muita propagação das suas ideias e da sua capacidade de se defender politicamente. Talvez o mais famoso de todos para a nossa cultura seja o do próprio Fidel Castro, nos anos 50, que termina com aquela famosa frase repetida até hoje, hoje a história me absolverá, quando ele é capturado e depois o fracassado ataca o quartel de Moncada. Bolsonaro está em condições de executar um papel similar? Olha, eu acho que não está e diria que não está por dois motivos. Primeiro é que a persona Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, não é revestida de um carisma suficientemente forte para dar a ele condições de operar uma passagem desse tipo. Ele não tem um brilho próprio, ele foi o produto de uma circunstância que favoreceu a chegada dele ao poder e o governo dele, que foi desastroso e a partir do qual ele perdeu a eleição de 2022. O segundo motivo que eu acrescento é que a sociedade de hoje é muito diferente da sociedade, por exemplo, dos anos 50 ou 60, onde você mencionou o caso do Fidel Castro. Nós poderíamos percorrer todo esse período de 60, 70 anos e chegar a uma situação social completamente diferente, onde o jogo político, o jogo da oratória, é marcado por narrativas que se fazem, que se desfazem com muita rapidez e por uma sociedade muito mais fluida, que não se organiza de maneira estável ao longo do tempo. Quer dizer, as redes sociais hoje são a principal trincheira de luta política, especialmente de uma figura ou de um movimento como o bolsonarismo, porque as redes sociais são muito receptivas a todo tipo de manobra retórica, sobretudo as agressivas. Então, eu acho muito difícil que ele consiga torcer, digamos assim, a história de tal forma que ele saia limpo dessa história. Caio, está determinada qual a tática a ser seguida, Caio? Está uma confusão no campo do bolsonarismo. O que fazer agora? Bom, vamos lá. A gente precisa separar o que é a defesa mesmo, formalizada nos autos, subestabelecida. Para mim, a defesa está muito bem estruturada. Eu acho que ele tem bons advogados, ele atende as recomendações dos advogados do Bolsonaro. Para o bolsonarismo, para os adeptos, os fãs, vamos dizer assim, os seguidores de Jair Bolsonaro, também a linha parece ser essa, de que tudo nos passa de uma conspiração de perseguição política, rompendo ali fronteiras legais, justamente para pôr o Bolsonaro na prisão. Eu queria só, William, se você me permite, fazer uma observação em relação ao que o professor disse. Claro, fica à vontade. É claro que hoje, a minha aposta, pelo menos, é de um Bolsonaro preso. Num cenário de um ano, um ano e meio, posso estar errado, mas acho que vai ser esse o caminho após um trânsito em julgado, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, isso não quer dizer que esse cenário possa mudar em cinco anos, em três anos, em dez anos. Se a gente considerar que o Lula foi preso, saiu da prisão a partir de uma reinterpretação das decisões que houve contra ele e virou presidente da República, eu não vejo o óbvio dessa sociedade nossa brasileira e esse momento, século XXI, ser tudo tão rápido, as coisas mudarem tão rápido, de ter uma nova interpretação em nenhum outro contexto político, seja daqui, num médio prazo, para uma revisão de condenações também. Não estou falando que isso vai acontecer. O mais provável é essa condenação no curto prazo, talvez em 25 ou em 26. Agora, isso não quer dizer que, em cinco anos, esse cenário mude. O Supremo mudou o entendimento dele sobre a Operação Lava Jato. O Tribunal Superior Eleitoral mudou o entendimento dele sobre Lula. Lula não pôde concorrer à eleição de 2018 em uma sessão presidida pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E quatro anos depois, ou dois anos depois ali, em todo o processo de retomada de direitos políticos dele, liderados pelo mesmo Supremo Tribunal Federal e pelo mesmo TSE, Lula voltou à arena, para derrotar Bolsonaro, derrotou Bolsonaro e voltou ao poder. Caio, você acabou de lançar um curso avançado se as decisões do Supremo são técnicas, jurídicas ou exclusivamente políticas ao sabor das circunstâncias. Excelente provocação. É que o Daniel está me pedindo a palavra há algum tempo já. Eu só queria contar uma historinha. Na semana passada, William, encontrei aqui, por acaso, o Cacai, aquele famoso advogado criminalista aqui de Brasília, e ele contava a história de um criminoso, confesso, que ele defendeu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que estava fugindo da polícia em São Paulo. Continuou morando ali no mesmo lugarzinho de sempre, um apartamento nos jardins. E ele estava tão ansioso, tão sofrendo tanto ali, como que provocando a polícia para que o prendessem, que ele saía pelos jardins, frequentava os restaurantes de rosto limpo, porque ele estava ali contando os dias, e achava que inevitavelmente isso ia acontecer. Estava quase pedindo para ser preso, porque não aguentava conviver com aquela pressão toda. Até que finalmente foi preso, e aí Cacai visita esse criminoso, confesso, pela primeira vez na cadeia, e ele está ali na cela jogando baralho, contando piada com os colegas de cadeia, todo feliz, e diz assim, puxa vida, se eu soubesse que alívio que dá a ser preso, é um pouco talvez esse o clima que esteja respirando o Bolsonaro agora, porque a pergunta é sempre essa, é quando ele será preso e não se será preso. Agora, quando você vai ali na cúpula do PL, do PP, do Republicanos, que são partidos que giram na órbita de Bolsonaro, que se aproveitam da popularidade dele, tem quase um sorriso amarelo ali, quando você pergunta qual é a consequência de uma prisão de Bolsonaro. porque todos são consensuais na análise de que a prisão de Bolsonaro reenergiza a militância e seria um grande trunfo, por exemplo, para as eleições de 2026. E aí todo mundo está falando do Senado, todo mundo convencido de que fará maioria no Senado em 2026. É uma excelente pergunta para o Marco Aurélio. Marco Aurélio refazendo a pergunta que o Daniel deixou no ar, Marco Aurélio, só para sintetizar para a nossa audiência. É uma eventual, assumida pelos nossos repórteres, como bastante provável prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Energiza a militância dele e a joga num patamar ainda mais, digamos assim, de apoio a ele, ou ao contrário, o dissolve? Eu apostaria no contrário, William. Eu acho que pode energizar no primeiro momento. E pode, sobretudo, energizar os setores mais radicais do bolsonarismo. Agora, a grande massa de seguidores ou admiradores do ex-presidente, aqueles que deram a ele 48 milhões de votos em 2022, esses provavelmente serão impactados. Não tanto pela prisão do Bolsonaro, mas por denúncias e indiciamentos como esses que estão ocorrendo nesses últimos tempos aqui, nesses últimos dias. Eu falo isso para dizer duas coisas, se você me permite. A primeira é que a batalha política vai se fazer na opinião pública, como costuma acontecer sempre. E isso é uma vantagem, porque a opinião pública, em princípio, tem uma série de operadores que primam pela isenção, pela imparcialidade e assim por diante, mas, por outro lado, é um problema, porque a opinião pública é, como eu mencionei antes, hoje em dia muito volátil. Ela se movimenta com muita rapidez e de maneira muito passional, que é uma coisa que deriva do modo como as redes sociais interferem hoje na formação da opinião pública. Então, isso eu acho muito complicado. A outra questão que eu acho que precisaria ser devidamente considerada, e tem sido considerada bastante aqui no Análise WW, no teu programa, é que esse tipo de situação que envolve o ex-presidente acaba também, por um caminho complicado, por reforçar a polarização que hoje corrói a vida democrática brasileira. Porque é evidente que os anti-Bolsonaro vão aproveitar essa situação toda para descarregar ainda mais tiros, digamos assim, na figura do Bolsonaro. E isso vai prolongar, projetar a polarização, que já é de longa duração, para um futuro indeterminado. Ela seguramente vai estar presente nas eleições municipais desse ano. E, a partir das eleições, nós vamos ver que rumos a polarização vai tomar. O grande problema, e com isso eu termino essa intervenção, é que nós não temos no Brasil de hoje um centro moderado, digamos assim, um corpo de políticos e intelectuais democráticos, liberais, socialistas, ou o que seja, para funcionar como um elemento de dissolução dessa polarização que não é benéfica, a rigor, para ninguém, a não ser o próprio Jair Bolsonaro. Marco Aurélio Nogueira, cientista político, professor aposentado de teoria política da Unesp. Nosso muito obrigado, Marco Aurélio, pela disposição de participar da nossa roda. E boa noite. Boa noite, muito obrigado. Thaís, boa noite, querida. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Caio e os inseparáveis e imbatíveis. Caio e Daniel continuam. Boa noite. Obrigado.